Em 2012, o número de municípios exportadores no Brasil aumentou. Ao total, foram 1.831 municípios, superando 0,6% o montante registrado em 2011. O estado de São Paulo liderou o ranking com 354 municípios exportadores. Já o Rio de Janeiro apresentou o maior valor médio exportado por município, cerca de 590 milhões de reais. O destino da maior parte das exportações foi América Latina e Caribe.